E hoje a gente cresceu na vida e a gente não vai ficar escondendo que a gente melhorou e prosperou. A gente não tem vergonha de ter prosperado, porque a gente lutou pra isso, morou? Então se for pra ter um carrão, se for pra ter uma roupa legal e eu puder comprar isso aí honestamente, eu vou me orgulhar disso. Não vou ostentar na frente, não vou espregar na cara de ninguém, mas o que eu ostento é a minha vitória, morou? Salve, salve, ó quem riu! Ooh, yeah! Ooh, yeah! Yeah, 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 yeah! Yeyeyeyah Yeyeyeyah Sexual E é um, dois, sai do chão! 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 E maquia a verdade! E é um, dois, sai do chão! 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 Tudo que você quiser E ela não é louca de gastar minha vibe Se ela não gostar, vai, vai Vai, 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 sei que é lindo, né? Dropa o cogumelo e sente a vibe Não vai querer ficar pra trás Quem aqui tá na vibe aí, hein, Rock in Rio? Eu quero ver Jerão com a bola no alto Jerão Ei Ela me olha e vem um pão-pão Tijolo de notas no canto Gato, eu posso ser o seu santo Ela me olha e vem um pão-pão Tijolo de notas no canto Gato, eu posso ser o seu santo Pra te salvar por quem sabe o quê? Ela me olha e vem um pão-pão E eu não sossego a que tu conhece Me chama outro, é que a tua terra Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Se eu sou safada Se eu em mim enquanto eu falava Penso nela quando eu tô na estrada Penso nela e lembro daquela raba Eu não sou do tipo pra gabar Mano, tu não vai acreditar Toda hora ela me confunde com Quando é que vai parar? Só me sentar Queira o Big Show que eu tô de BBS Todo congelado com a espéria Briga pro tu, é que o jogo é sem sete Eu vou me foroar por que eu tô reino da fina Vou fazer roupa ou dois, eu chamo o Manoel Pra me aringar, eu vim pra dominar o velho É só Ponto 2, 2, 3, 1, te desplode seu topo Eu só quero ouvir o ar Ela me olha e vê o baco Baco Tijolo de nata do gato O gato eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar você Fala, me olha e fala Eu não sou cebode do conhado Mas chama outro é o que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Cheira pra mão lá em cima, vem assim, ó Vem Ela me olha e vê o baco Baco Tijolo de nata do gato O gato eu posso ser o seu santo Yeah Yeah O gato eu posso ser o seu santo O gato eu posso ser o seu santo Quem dera eu pudesse votar como era antes É, é, é Fizemos cinco anos, pareceu um instante Yeah Yeah Lembra a primeira vez que a gente fumou um ablante Yeah É, yeah Pra quem dorme em sofá O que a gente fez foi um levante Yeah 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 Fala assim comigo Fala assim comigo não Que eu já tô na brisa Confiança Yeah Yeah Quem dera eu pudesse votar como era antes É, é, é Trenalina Aprenda a cozinhar só pra te fuder na pia Vem de um coto em coco vou te dropar na liturgia Ela quer me intimidar sabe que vai fuder minha vida Se eu não disparo antes ela me mata é só um tiro Não dá pra confiar nem apostar no vacilo Eu tentei me explicar Mas foi pior ainda Yeah Yeah Quem dera eu pudesse votar como era antes Não dá pra confiar 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 Ela quer dividir do que eu tenho Carta eu me faça sem Sempre calçando a Balmain Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Se chama as amiguinhas Droga e fecha lá na minha casa Uma no gorila roxo Ela me chuva até eu ficar roxo E nada lhe para Sabe que ela é doce Quando o clima fecha ela muda Se o sol é a lua Mas quando ela tá noa Ela sabe que a carteira é sua Tudo com a ser nono daquela bunda Não sei se eu tomei o LSD e o horizonte tá fazendo a curva Eu sou tu e fazia o seu acordo E vai desembaçar sua vida a tu E ela é tão linda, rara e especial Pra ficar na mão de qualquer filha da puta Vive assaltando a minha florecultura Vem pra se derramar e engancha a boa Eu e vocês numa brisa espacial Eu quero ver geral bater na lua Como é que é? Ei, ei Ela quer dividir do que eu tenho Carta eu me faça a senha Sempre calçando a Balmain Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada E ela só não quer mais ficar sozinha Entre chamas amiguinha Droga e fecha lá na minha casa Fuma no gorila roxo Ela me chupa até eu ficar roxo Nada lhe para Como é que é, rapaziada? E ela quer o mundo Que a chapa Gasta Ela quer dividir do que eu tenho Carta eu me faça a senha Sinta em calçando a Balmain Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Entre chamas amiguinha Droga e fecha lá na minha casa Você! Uma no gorila roxo Ela me chupa até eu ficar roxo Nada lhe para Quero ouvir uma só voz, tá, rapaziada? Todo mundo junto aqui comigo Bem no sapatinho assim, ó Ela tá dividindo o que eu tenho Carta eu me faça a senha Sinta em calça da Balmain Sempre que eu tô na estrada E ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada E ela só não quer mais ficar sozinha Entre chamas amiguinha Droga e fecha lá na minha casa Fuma no gorila roxo Ela me chupa até eu ficar roxo Nada lhe para Ignition sequência 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engines running Liftoff Estamos anos nos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tu é chata E muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar Que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar Quando a gente fica na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela Porque essa burra é brincadeira Quem ela pensa que ia esfregar Nessa porra em mim a noite inteira Dropando um doce em mim a noite inteira E eu tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo Beijo, beijo que eu não queira Beijo, beijo que eu não queira Vamos seguir nossos sonhos, rapaziada Hoje tá sendo um sonho pra mim aqui Eu sempre sonhei com isso aqui, tá ligado? Joga a mão aí, se me viu assim, ó Vem! O que que eles vão falar Se agora a gente está de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Um dinheiro pra gente vai sobrar Amar um copo pra gente vai sobrar Ele não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um dejado que nós entrava numa gripe E assaltava tudo Eu nunca deixo ela no TED, alugo, um privado E vamos para a cruz Tem spa e um estúdio Vamos dominar o mundo Avançamos anos, luz e a trinta Comandando tudo no futuro Estamos anos, luz daquele lugar Falei com o nó, entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando vim te drapa A gente nunca mais pode parar Quando a gente tá na cama O bagulho esquenta quente na frigideira E quando eu bato o olho nela Sinceramente o problema é ela Porque essa mulher é brincadeira Quem ela pensa que ia esfregar Essa cor em minha noite inteira Tropando um doce minha noite inteira E fumando um beckzinho a noite inteira Eu tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo, vejo o que eu não queira Vejo o beijo que eu não queira Todo mundo assim, ó E o que que eles vão falar Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Toma no copo pra gente vai sobrar E no tabaco a gente vai sobrar E no bagulho pra gente Eu bato um canto em minha noite inteira E fumando um beckzinho a noite inteira E eu tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo, vejo o que eu não queira Vejo o beijo que eu não queira Vou fazer barulho pro Samuel Esse moleque tem 18 anos de idade, tá? Quando a gente tá falando de sonho Eles sabem o que eu tô falando, né? E o que que eles vão falar Se agora a gente tá de Vagabundo se ele Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar No copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa grife E assaltava tudo Vou colocar, deixa lá no tédio, alugo Um privado e vamos para a busca Tem spa e um estúdio Vamos dominar o mundo Amassamos anos, uns e a trinta Comandando tudo no futuro Um, dois, três, três, trêsって Um, dois, quatro, quatro olmaz Um, dois, três, quatro, quatro, três É agora hein, sai do chão! Ela diz, fode, 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 lambe, lambe, não é de pé Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da vez Eu sou sujeito ruim, não dou moral, falem que ele quer um troco Tira esse roupa, ouvi, recertei, yeah Balança bonita, usar na cabine que ela gosta de gritar Se eu falar que eu amo ela ainda acredita, então Bola mais um, que essa porra é ruim, não é boa na vida Faço um pique, faço um pique Minha pique, quero um bar Tênis forte, o escapamento está lá Carguei o tosse do poste, queimando gasolina Sou conso, comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Sempre quis foder a sua brisa Pra cá A visão Sou lenda tipo dom, saí de portal, fui lá fazer meu próprio nome Hoje eu tenho uma pilha, dá pra escalar Se não gostou agora, vai ter que aturar Canis onde tem, quer aprender inglês Ela vem treinando a boca, uma aula no mês Então tome, 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 bebe, bebe, tome, tome, só sai do forro Quando quiser Tranis onde tem, quer aprender inglês Passa um pique, querendo inglês Eu aqui rindo de bom, geral, geral Faço um pique, faço um pique Minha pique, minha pique Minha pique, meu bar Tranis onde tem, querendo inglês Sempre quis foder a sua brisa Se ano ninguém faz os parados Eu sigo, sigo forte Fogo tem, mato que bom É só um tiro e morte Só um big dog, big money, big loss Mas nós nunca perdemos Pode brincar na média Trim, trim, trim Joga a bola e se... Trim, trim, trinta Vai, vai, passa um pique Minha pique, quer voar O tênis pode buscar pra mente estalar Porque eu gosto no pote Queimando gasolina E a famoso comedor de... Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Sempre quis foder a sua brisa Grupis, grupis, grupis Roli, roli, roli Sou o dia, em horas no pateque Vou mais arraio Meus manos vão na frente Somos iguais Grupis, grupis, grupis Roli, roli, roli Sou o dia, em horas no pateque Vou mais arraio Meus manos vão na frente Somos iguais Sabe como que eu me sinto fazendo essa uê? Juntando essas almas, mano Eu me sinto morando e alê Espera no camarim Tô querendo sugar minha alma Contar um pouco da minha alma Júlia, um dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes no pulso Comendo essa churrasco, Johnny Dan Os manos sabem de tudo que eu já passei E desse... Eu quero ter licorado Meus manos vão na frente Caldurado enxergado Meu engreje de amar Bozinais Tá facando Fato com potais Eica, bitch Mante interessante Ela quer falar a todo instante É o que? É o que? Ah, ah, ah Eu ganho tudo o que eu tenho e vi Ah, ah, ah Contando o meu dinheiro nosso E num pé to usando Pagando 10 mil em roupa Acerca a vela usando o bico Infelizmente essas clubes me seguem Te amando Já se encontrou nascendo o clima tá gritando E, 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 e Empresário extraordinário, chique elegante Foi meu império fazer dinheiro Enquanto eu dormi Grupins, grupins Camarim Vivendo filmes Comenda de carro Torrando a vaga no pagani Me enriqueci, eu me enlouqueci Mas eu não subi Grupins, grupins Camarim Roli, roli, roli Eu sou aqui Horas no pateque Vou mais a raiva Meus manos vão na frente Aqui na esquerda, aqui na esquerda Grupins, grupins Roli, roli, roli Eu sou o G Horas no pateque Vou mais a raiva Meus manos vão na frente Somos iguais Grupins, grupins Eu quero ouvir o grito das Grupins E aí rapaziada, tá todo mundo bem aí? Joga a mão lá em cima e dá um grito quem tá sua mão Quem tá na vibe vê assim, ó Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Mais mil hertz no estúdio e de nós cozinha Que eu andei a trinta, quero ver subir, subir lá Quero ver subir onde eu subi Vai sair do chão Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Só sei de luz e ela brilha sozinha Mais de mil hertz no estúdio e de nós cozinha Quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi Can que na mochila é hidro Pode ser noronha ou gerir, eu prefiro Bloque de dor no umbigo Difícil mesmo é não sair perigo Glória gostosa do cabelo Como que anda de longa e que outro Rola na baia, gente, solta Ai eu te mostro como se namora o confio Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo Elas me receberam com sorriso Eu só grudou na pista, é um alessi Taca fogo na vaga e de estivo Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Sou sei de luz e ela brilha sozinha Mais de mil hertz no estúdio e de nós cozinha Quem manda é a vida É o que eu subi, subir Quero ver subir onde eu subi Sigo firme forte, vira um foco no holofote Fazer decisão Hoje meu som bate forte na casa de show Esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vão vir O que eu te deixo com um pouco de mesa Posso ver dar seu pescoço Mas essa nunca foi a minha intenção Isso é coisa que só o tempo vai dizer Tenho a festa na gavete esperando você Cabelo longo e mora louco até nem casa comigo Estava lá fora, derrama no sangue Hoje minha mocega não corre em ferire Ê, 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 ê Tudo pode acontecer Eu quero que eu vá pra mim Muito bem, me fala que tem que ter uma história Já tá num feliz Provenecido, não se vendeu, não se vendeu Seu fome dentro das vidas Passando quase minhas lágrimas caem sobre esse chão de rir Sai do chão Envelhece igual vinho tinto Agora sim que eu tô lindo Pequenidão linda Mas resumindo A energia nunca cai A gente viaja demais Já tem muito tempo que acertar com a mão Já querem nos dizer como é que faz Não pode dizer nada Eu quero nos dizer como é que faz Ela quer nos dizer Eu sei que eu tô na onda A noite vira A luz da lua Ela fica tão linda Foi mais forte que eu Não deu pra me esquivar A lua cheia Mas a sede é só se me chupar Já tem que ir a pensar em nessa família O que tem no fundo daquele olho azul Me hipnotiza faz que nem meduz Quer minha alma, meu back e minha luz Mas eu uso óculos no chão então nem vai dar Eu quem? Eu posso te dar com de um mocego Eu vou te pegar Vem pagar minha luz Por isso que ela é minha Sou um ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil réps no estúdio e de mais cozinha Em matéatrina Quero ver subir Mais uma vez Gira atrás do chão Vem! 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 Vai dizer que cada um de vocês tem a luz Dentro de vocês Tá ligado? As vezes basta a gente procurar As vezes basta alguém falar para nós Que a gente tem Tá ligado? Porque a gente mesmo não acredita beba As vezes Então muita luz SOMOS LUZ Tá ligado rapaziada? Quero ver uma vez assim Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha Sou um ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil restos no estúdio e de nós cozinha Irmã da atrina, quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi Sem palavras, sem palavras pra vocês dois, viu? Quem tá aqui em cima do palco, só família, rapaziada Vai, Will Ei, Rock Hill, a tropa do Mandei tá em casa ou não tem Vai, 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 vai Mandei, 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 mandei Vai, 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 vai Matem, 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 matem a, matem, matem, matem a, me traz mais cem notas, amém Cheguei, olhei, virou, porque eu tô pré-possível, que é infinível Passa o que eu quero, não é impossível, se ela vem, pois ela me guia de baixo Eu vou, um, dois, tira o pé, dois, tira o pé, dois, tira o pé, dois, tira o pé Mas vem, cheguei, olhei, virou, porque eu tô pré-possível Matem, 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 matem a, matem, matem, matem a, me traz mais cem notas, amém Cheguei, olhei, virou, matem, matem, matem a, me traz mais cem notas, amém Cheguei, olhei, virou, já era um toque no abai, faz um feat pra essa gata, que ela gasta dinheiro demais Só pra ser dono da raba, e ela me monta e eu não sou um touro, faz sonho como ninguém faz Me Bea, manda e eu não sou um ufo, ela sou um 50K ou mais Cheguei, voltei, virou Mantenha, mantenha, mantenha Vem mais, mais vem Me traz, meu bem Cheguei, voltei, virou Tudo pela vibe, tudo pela vibe Tudo pela vibe, tudo pela vibe Quem tá na vibe, dá um grito Dá um grito Obrigado, Joaquim Hill A30 Esse show assim, galera Fora reunir tudo que eu amo Sei quem eu sou No skate, na música Isso é uma grande homenagem pro cara que É um anjo na minha vida Não tá aqui mais Só queria puxar essa pra ele, tá ligado? Tão natural quanto a luz do dia Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Tão natural quanto a luz do dia Hoje ninguém vai estragar meu dia Todo dia Também tem três Alberta Alelui A CIDADE NO BRASIL Tu é sim do 085, sentou no sofá e fumou sim, ó Bramas e grana, todo copo cheio de mama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato vira na porta do estúdio Eu torro um mic, um telescópio, um caro, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flor não é sujo Eu digo eu nunca fui de ouvir opinião de sujo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Eu digo meu dinheiro, eu te quero demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho, eu só tô querendo o pai Acordo, volto um e conto os lucros Tô dividindo a peça com meus cultos Se for pra fazer o corre, eu só faço o justo E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escreva Na minha história eu acho uma saída Yeah, yeah, yeah Cada nova nota, uma recaída Yeah, yeah, yeah Se for pra fazer o corre, eu acho uma saída Yeah, yeah, yeah Cada nova nota, uma recaída Tô mais um copo de uísque pra eu me intoxicar Vou ser intoxicar Tanto faz com tanto que a onda Bata junto com a lombra Da minha cabeça Eu juro que eu vou me lombra Não importa o que aconteça Que nada aconteça a nós Deus nos protege Se eu for espantar Não importa o que apareçam Vem, vem Lealdade acima de tudo Só que às vezes eu vejo umas galinhas E dá vontade de pular o muro Eu juro que eu sou inseguro A cruz que eu carrego no meu peito Eu passelei e pago em juros Eu não sei se meu som tem futuro Se o futuro, o som que eu lançar vai bombar Não bolo mais uma bomba pra tombar Se eu não tiver que encarar essas fitas Eu deixo pra lá Vou me afogar na minha vaidade Já que não é tarde Eu sei que um dia esse momento vai acabar Mas vou em paz sabendo que eu fiz o meu papel E tropei tanto papel que eu comecei a acreditar Fui pondo fé na minha mentira Ou na minha verdade A cada dia fica mais difícil diferenciar E vou deixando a minha insanidade A minha sanidade formar um comprou pra mim assassinar Enquanto eu escrevo a minha história Eu acho uma saída É, 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 é Cada nova anota uma recaída É, 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 é Escuta a minha história Eu acho uma saída É, 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 é Cada nova anota uma recaída É, 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 é É, 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 é Queria mandar um salve especial pra minha cidade de Fortaleza O zero oito cinco Essa é com meus manos, tá ligado? Os manos que já viram muita coisa Já viveram muita coisa Vai dar certo Pivete é sal Olha as com mais de passar no mal Que legal Hoje tem já acionei o canal Tá nevando em portal Já resgata o manau Mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus Nunca se assombra Os homens tão na esquina Cortando a lombra Vejouzinho no tchintanzinho Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia Eu quero todo mundo mudo Vai brotando a fé no submudo Na hora vai acabar tomando um susto Olha o caminhado, o elemento É o passo bem lento Vai fechando o tempo Canhão, faca na cintura Disposição pra tombar Duas viaturas Cortar o sítio é uma mistura Morando na praia E mesmo assim a vida é dura Cheira o suave Do nada O clima muda Passa na frente E a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Quem sabia eu quero Todo mundo mudo Vai botando a fé no submudo Na hora tu vai acabar Acabar tomando um susto Vai acabar tomando um susto Vai acabar tomando um susto Então se adianta Tu tá enterado Que o nego é considerado E anda com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o teor do Pirambu Veio pra arrastar todo mundo É ele que faz nascer Que pedo ser É o brinque É a bagaceira Tu quer o bester Muita experiência Dez anos de caminhar Tá sempre se arriscando Na missão Mas nunca deu Passa quadrada Na beca de veludo Eu quero todo mundo Tá botando a fé no submudo Na hora tu vai acabar Tomando um susto É só É só o pivete Quero viver a minha vida, faz sempre eu sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Se meu som é uma droga, geralmente de um posto O mundo quer andar, tudo que eu tenho no pescoço Então cuidado pra não te enxergar Fica encarando o sol, não vai te ajudar Tu quer ser estelar, mas não tem lugar o sol Que o tuer já tá por lá então Vem balançar sem ganhação E eu sou ruim, vou roubar a alma até o fim da canção Se eu cantei morte do autotune, ela revolou com o tal Não faz sentido, mas que bela visão Que não foi, vai ter que ser pro coração São, tô mandando sal e pus em vão Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje não só puma, vende no carro Hoje o trape faz dinheiro de Eu tô troçando no gator, só de Kennedy Foda-se, eu tenho que descer E a maioria desses trapeza estão ouvindo em mim Você! Quem não é tuê, cara tá fora do baralho Chama do exato, aqui é a amiga do exato E quem não tá com nós, vai pra casa do caralho Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy É a trinta no comando, chega não pra acabar com o teu funk Namorada e recada faz a melhor do barro Eu te falei que meu coelho era insano Cê não quis voltar pra gravar de boca E vejo quando eu sou fete, não passa e não dá Dieta, chama a polícia Não vou parar, eu sou no 085 Tá de gancho Feijão tem refaixada e de rolê na beira-mar Tudo que não é pra vai ter que ser pro coração Ok! É o que? É o que? É o que? É o que? É a palavra que eu sou de querer diga É a foda-se ou deus não reciste E a maioria desses tempens são os mini-meens E tuê, tuê é do caralho Quem não é tuê é cara fora do baralho Chama a tua exato aqui, quer ficar a tua exato Quem não tá com nós, vai pra casa do caralho Vai! Aproveitar o meu momento aqui de 15 minutos de fama, tá ligado? Vai falar um bagulho rapaziada, não é sobre lado A e lado B, tá ligado? É sobre a humanidade E a respeito da humanidade eu tenho pra dizer isso aqui Porque tudo que não é fave tem que ser pro coração Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Hoje o trape faz dinheiro de Eu tô transando no canto ao som de Kennedy Toda se odeia o René C E a maioria desses trape são os mini-me É o quê? Quem não é tu é, cata fora do baralho Chama tu exada, quem quer ficar tu exada E quem não tá com nós, vai pra casa do caralho, vai Faz o Kennedy Faz o Kennedy E essa é pra quem tá querendo o D Faz o Kennedy Faz o Kennedy Follow back pra mim Faz o Billy G Essa é mais uma do seu Kennedy Diretamente do 08C Lembra até no passeio Um mês de comer Ela quer sentar por duas e faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Vai, 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 sai do chão Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o D Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Eu tô atrasando no canto Ação de queridim Foda-se, eu odeio o Hennessy Na maioria desses trape são os mini-me E você Você é o Hennessy E nós o Hennessy Chama tu exada Quem quer ficar tu exada E quem não tá com nós Vai pra puta que pariu Foda-se, eu odeio o Hennessy Ah, rapaziada Antes da gente cantar essa próxima Eu queria agradecer de coração A todo mundo que veio, tá? Muito obrigado por essa energia Essa vibe que vocês estão passando pra gente Como eu falei no início do show Isso aqui sempre foi meu sonho Desde criança isso aqui foi meu sonho Tá entendendo? Eu sempre quis ver o skate A música A rua Tudo em união Pra fazer uma parada boa Tá ligado? Pra expressar algo que é importante E esse ano isso importa Tá ligado? Então é o seguinte Abre o Moshe Pitch aí Que eu quero ver o bate-cabeça Começando agora Quando ela bater Quando ela bater Cura ela vai te levar Vai mais um É melhor esperar Quando a onda bater Vai ter que aprender a surfar Subir demais Não dá mais Pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar Vou me mudar para lá Alguém tirei de lá Vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna Bad 3 Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar Pelo sonho Detalhe que o diabo se esconde Não vai sair do chão Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir feitar Falador só sabe falar E é o que cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando Vai poder fumar Já não corta e me corta e me encher Olha o que eu trouxe pra você Filha da puta faz perecer Depois do sangue que ele Correu do chão Não tinha mais o que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passar no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara Tu ri de volta Mas sabe você que você é o sacrifício São ossos do ofício Levantar mais cedo Trabalhar ganhar dinheiro Pra poder acordar De repente subir um vírus Que se for é ter um droga E você é meu Só quero viver E aí eu acho bonito É empalhar Porque você tá rindo Você quer outro lado É ser até meu zinho Não se assuste quando Tu foi sensível Não vai ter mais o que fazer Não vai ter mais o que fazer O que fazer O que fazer O que fazer Tudo que tu passou é um vírus O que passar no teu telefone é um vírus Muito obrigado Valeu, ó Que rio! Obrigado!